Em menos de dois meses da abertura do prazo de renegociação, quase 155 mil beneficiários do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, que estavam inadimplentes até 30 de dezembro do ano passado, já aderiram ao ajuste dos valores devidos. A renegociação foi aberta no dia 7 de março e garantiu, até agora, o pagamento de mais de R$ 162,9 milhões aos agentes financeiros do FIES, a Caixa e o Banco do Brasil. Podem participar do processo beneficiários com contratos assinados até o final de 2017 e que estejam com mais de 90 dias de inadimplência no pagamento das parcelas na data da publicação da medida provisória que institui a renegociação, 30 de dezembro de 2021. Segundo o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a medida pode beneficiar mais de R$ 1 milhão de financiados. O prazo para pedir a renegociação vai até o dia 31 de agosto deste ano. Para dívidas com mais de 360 dias de atraso, para inscritos no Cade Único ou aqueles que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial no ano passado, estão previstos descontos de 92% no saldo devedor. Os demais participantes do FIES podem ter descontos de até 86,5%. O processo de renegociação é totalmente digital. Na Caixa, o participante deve procurar o site No Banco do Brasil, a operação pode ser feita pelo aplicativo do Banco, clicando em Soluções de Dívidas. Da Rádio Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.